Isso aqui é uma cartinha, lembra que, vocês lembram na semana que a gente falou que o Alexandre Moraes mandou a intimação errada para o representador X, que eu falei assim, ô povo da AGU, seu bando de jumento, vocês puseram o meu endereço errado Tá aqui ó, puseram certo agora, você vê como eles assistem? Já que eles assistem, já que eles assistem, vamos falar com esses jumentos, e não são só jumentos não Porque são pessoas, mas, porque eles ganham dinheiro, esse povo da AGU ganha dinheiro público pra fazer merda Sim, vocês têm um trabalho de merda, além de vocês serem marionete de ditador Porque quem tem direito de petição contra abuso é o cidadão contra o Estado, não o Estado contra o cidadão Só o cidadão processa a autoridade e o Estado por abuso, o Estado não processa cidadão Por aquilo que ele fala, porque o cidadão não tem poder contra o Estado, e o Estado tem contra o cidadão O que vocês fazem aqui é reconhecido pelo Conselho de Europa como uma ação judicial estratégica para acabar com o debate público Então, tá aqui ó, recebida a AGU, e o que tem essa ação que eu falei que eu ia contar? Justamente isso do Complexo da Maré Porque, veja, eu recebi aqui a citação de um recurso, de um recurso, porque a ação mesmo eu não recebi a citação até hoje Que recurso é esse? Na ação, esse bando de desocupado Porque é um país onde a gente tem criança morrendo de fome, sem escola Eles estarem preocupados porque eu falei a verdade Vocês são muito canalhas, vocês não têm empatia Falta muito para vocês serem humanos Gente do Ministério Público que endossou esta merda Falta muito para vocês serem humanos Vocês são monstros Sabe, a ação é o seguinte No programa Os Pingos nos Is, do ano passado Eu fiz um comentário, porque se falava Tem um noticiário todo Uma das notícias era Bolsonaro pode ser preso pela minuta do golpe Essa era uma notícia Depois outra A visita de Dino no Complexo da Maré Bom, qual foi o meu comentário? Eu falei o seguinte O que o Dino foi fazer no Complexo da Maré? O Dino era um ministro de Estado Hoje é ministro do STF, lamentavelmente Mas ele era o ministro da Justiça e da Segurança Pública O que o ministro da Justiça e da Segurança Pública faz? Ele cuida essencialmente de assuntos relacionados à segurança pública Assuntos de polícia E a Polícia Federal cabe Cabe tratar de casos ligados ao narcotráfico internacional E eu acho que o Comando Vermelho Faz parte desta rede do narcotráfico internacional Mas a Globo ainda não tinha mostrado o vídeo Que o Comando Vermelho estava fazendo Treinamento de tática de guerrilha lá A gente só descobriu que tem tráfico lá Depois que a Rede Globo mostrou o drone A gente só descobre com essas notícias de hoje Mas naquela época Eu afirmei o seguinte Bom, então vai lá o ministro de Estado Que representa o presidente da República Que é o ministro É o representante do presidente Numa área específica E o que ele foi fazer lá? Se reuniu com uma ONG Essa ONG entregou pra ele um documento Que ele se comprometeu em levar adiante Porque ele levou consigo O que tinha nesse documento que essa ONG entregou? Um pedido para que a polícia Não trafegasse na área do Complexo da Maré Não trafegasse pra quê? Pra acontecer aquilo que a Globo mostrou? E o narcotráfico reinar absoluto? Sem nenhum empecilho? Então, a partir do momento que você pega um documento Aprenda aqui, ô Jumentos da AGU Eu pago o seu salário Então eu exijo que você aprenda Eu pago o salário de você, imbecil Estúpido Então aprende Um Estado Democrático de Direito É um Estado Democrático de Direito Porque ele tem o monopólio da força Só o Estado pode usar de violência Para reprimir condutas criminosas Só o Estado pode forçar alguém a fazer alguma coisa Em razão da lei Portanto, é o império da lei E o monopólio da força No Estado Só a polícia do Estado Pode policiar e aplicar a lei Forçar a aplicação da lei dentro do Estado O que essa minuta dizia? Aqui a gente não quer a polícia do Estado Você não quer o monopólio da força Nesse trecho do território Nesse pedaço do território brasileiro? Você não quer o império da lei do Estado Nesse trecho? Então eu fiz uma comparação Se o Bolsonaro pode ser preso por uma minuta de golpe O Dino também Porque isso é uma minuta de golpe Pedindo para que o Estado Não tenha o império da lei E não tenha o monopólio da força ali Isso é golpe de Estado Porque está configurado no Código Penal E a partir do momento que ele pegou esse papel Pôs do baixo braço E levou para Brasília Se vocês querem prender o Bolsonaro Por minuta de golpe Também tem que prender o Clávio Dino Por minuta de golpe Mas foi uma comparação Porque esse lixo do jornalismo da UOL Pegou e escreveu Pra Vinato associa Flávio Dino Ao Comando Vermelho Então é um bando de analfabeto Gente mau caráter Chifrinha Advogado Ralé Chinelo Péssimo E que ainda gasta o dinheiro do povo Para fazer esta merda dessa ação Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar Inscreva-se no canal Ajude no nosso crescimento Obrigado por estar aqui E um forte abraço a todos Obrigado por assistir Obrigado por assistir